Erros de cúmplices dão resgate. O som da guitarra demora a fazer barulho, sendo que Benjamin já estava tocando. Acaba com ele, Benjamin! Mostra pra ele como se toca a guitarra, maninho! O microfone aparece em cima, na direção da Rebeca. Prontinho! Estão entregues! Obrigada, Félio! Ah, imagina! E devem estar mortas de fome! Preparei um lanchinho pra vocês! Oba! Prontinho! Tum Tum está escondido na lata de lixo na gravadora. E aparecem alguns papéis dentro da lata de lixo, com os nomes da Doris, Matheus e Tel. E também aparece escrito em outro papel, VSBT, canal 4 de São Paulo. Ai! Parece que ele fugiu. É, sumiu, tá vendo? Você demora uma eternidade pra fazer alguma coisa também? Até minha avó, que é minha avó, faria uma coisa mais rápida do que você! Essa foi foi pouco! E dá-se pra fazer alguma coisa também? Essa foi foi pouco! Quando Priscila é atropelada pelo carro, percebe-se que é a dublê. Na cena do acidente da Priscila, percebe-se que conforme muda a câmera, a dublê está deitada no chão. Alguém chama a ambulância! A menina está muito machucada! O que aconteceu? Priscila! O que aconteceu? Priscila! 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 Alguém chama a ambulância! Priscila! Priscila! Muito bom, Chloé! Muito bom! Não achou, mãe? Ela pode fazer melhor do que isso! Joel está fugindo da polícia e aparecem alguns prédios. E em seguida, muda a câmera e ele está no vilarejo. Sendo que no vilarejo não tem prédios. Se segura, filho! O que está acontecendo, pai? Fica calmo! Vai dar tudo certo! Quando mostra Isabela de frente, o cabelo está para trás. E quando mostra de costa, o cabelo está para frente. Percebe-se que é a dublê. Me explica direito! Mãe, a Isa está assim por causa do Theo. Eu contei que ele está meio mal por conta da carta que a mãe deixou para ele. Ah! Ele precisa mais de mim do que a banda. Me explica direito! Mãe, a Isa está assim por causa do Theo. Eu contei que ele está meio mal por conta da carta. O cachorro que o Omar leva para o Aras e prende no tronco da árvore. Percebe-se que são cachorros diferentes, interpretando manteiguinha. Vamos dar um passeio, dog? Eu adoro passeios, mas não com você. Ai! Vem, cachorro idiota! Ah, mas respeito comigo, hein? Calma aí! Eu não estou acostumado a ser levado. Eu sempre levo o meu dono. Ah, você vai ficar aqui. Ah, mas eu não vou mesmo. E acho bom você ficar quietinho se não quiser apanhar, hein? É covardia bater em animais, hein, Omar? Eu adoro passeios, mas não com você. É covardia bater em animais, hein, Omar? O microfone aparece refletido no óculos do Navarro. É, estava muito bom para ser verdade. Esse moleque tinha que aparecer justo agora. E o pior é que ele vai ficar na nossa cola. Estou ligado. Será que ele percebeu o que a gente estava fazendo? Não, não. Ele é chato, mas não é esperto a esse ponto. É, estava muito bom para ser verdade. É... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Legenda Adriana Zanotto